Tem dúvidas? Continua então com a gente, ainda dá tempo de você tirar sua dúvida em casa e aprender muito mais sobre essa doença que atinge aí muitos, milhares de brasileiros e piauíenses. Aqui na nossa conversa, doutor Edilson Carvalho, cirurgião gastro, colonoscopista, tirando todas as nossas dúvidas, um especialista no assunto. Doutor, alimentação é fundamental quando a gente fala em prevenção em relação a esse tipo de câncer do intestino? Eu diria que é imprescindível com bons hábitos alimentares, principalmente a diversificação da alimentação. Então, é essencial. É essencial. E quais são os alimentos que preservam o nosso intestino e mantêm a flora intestinal melhor? Uma dica para a gente, rapidamente. Principalmente os alimentos ricos em fibras. E aí nós temos as verduras, as frutas, os cereais e de maneira diversificada. Nem sempre aquele mesmo alimento, mas variar. Um dia você come uma fruta diferente, no outro dia você come um cereal diferente. Isso é muito importante para que o nosso intestino tenha um hábito intestinal normal. Olha só, e para a gente ver mais detalhes sobre isso que o doutor está falando, a gente vai começar com outra especialista. A nutricionista Cleonice Fontenelle aponta os alimentos mais saudáveis indicados para o consumo. Vamos ver então. Segundo essa nutricionista, as verduras e legumes verdes são armas poderosas que protegem o intestino e preservam a flora intestinal. A especialista garante que devemos investir principalmente nas folhas como alface, rúcula, repolho e no pepino por vários motivos. Nós temos dois tipos de fibras, as fibras solúveis e as insolúveis. As fibras insolúveis que são presentes nesses vegetais verdes, como alface, repolho, rúcula, eles têm uma fibra chamada celulose que o nosso organismo não digere. Então ela vai entrar no organismo e vai fazer essa faxina em todo o nosso intestino e assim vai melhorar o trânsito intestinal e a motilidade. A nutricionista lembra que devemos ficar bem longe de alimentos ricos em gorduras saturadas, corantes, embutidos e enlatados, como carnes gordas, balas, salsichas e outros. Segundo Cleonice Fontenelle, esse tipo de alimento contém alto teor de substâncias cancerígenas. Dá para a gente pelo menos prevenir o câncer de intestino? Onde é que a gente deve investir quando a gente fala câncer de intestino e alimentação? Com certeza, já é sabido que o consumo de alimentação rica, uma alimentação rica em fibras, vai ajudar na prevenção do câncer de intestino. Por quê? Uma alimentação rica durante toda a sua vida em fibras como aveia, como farelo de trigo, hoje em dia está muito na moda a questão da linhaça, da chia também. Você pode estar colocando num café da manhã, numa fruta, num iogurte. Essa alimentação rica em fibra através das verduras, frutas, os cereais integrais em geral, eles vão fazer com que tenha essa motilidade intestinal, ou seja, você vai fazer com que menos tempo possível você passe com o bolo fecal no intestino. Então isso vai fazer com que tenha uma prevenção do C.A. de intestino. Olha só, quantas dicas bacanas, né, doutor Adilson? Já, já, fica ligado aí que a gente vai dar uma super receita. A doutora também mandou uma receita especial de um suco verde para limpar, para ajudar o intestino. É fantástico, fica ligado, já, já a gente vai divulgar esse suco. Mas doutor, eu queria que o senhor falasse um pouco mais em relação a essa questão do que é uma dieta rica em gordura e pobre em fibras. A gente tem muitas dúvidas, né, em relação a isso. Vamos nos ajudar. Como nós falamos anteriormente, uma das causas do aparecimento do câncer do intestino foi a ocidentalização da nossa alimentação. Então, os nossos familiares mais antigos, eles tinham o costume de se alimentar com arroz, com feijão, né, nossa alimentação básica aqui no Nordeste, que é um, o feijão é um alimento bastante rico em fibras. Então, com a ocidentalização, com esse estilo de vida mais estressante, esse corre-corre do dia a dia, o que é que aconteceu? Nós fomos obrigados a nos alimentar de alimentos mais gordurosos. Por quê? Porque os alimentos gordurosos, eles produzem mais energia mais facilmente e mais rapidamente, né, que são os carboidratos e as gorduras. Então, são chamados fast foods. Aí nós temos uma série de redes nacionais e internacionais de fast foods, de hambúrguer, de sanduíche. Então, esse estilo de vida, de alimentação é altamente prejudicial. Por quê? Porque ele é uma dieta rica em fibra, em gorduras, principalmente gorduras saturadas, né, que são as gorduras mais prejudiciais e que provocam uma decomposição rápida e produção rápida de energia. E aí você pode se alimentar e logo trabalhar e logo fazer sua atividade profissional. Enquanto a utilização da fibra, ela precisa de um tempo maior de digestão. Então, quando você come muita fibra, você observa que o seu organismo fica mais lento. Mais lento por quê? Porque ele precisa passar pelo processo de ingestão. Então, isso às vezes atrapalha a nossa atividade diária. Mas é fundamental a presença dessas fibras. Por quê? A fibra, ela tem dois principais classes. As fibras solúveis e as fibras insolúveis. Talvez o suco que você vai falar, vai falar sobre fibras solúveis. As fibras insolúveis, elas servem como uma vassoura para o intestino. Então, ela vai, a partir do momento que você a ingere, ela vai limpando toda a mucosa do intestino e afastando, tirando e eliminando através da evacuação das fezes, aquelas substâncias carcinogênicas. Que são aquelas substâncias que tem nos alimentos enlatados, né, nos refrigerantes, nos condimentados, nos alimentos industrializados, principalmente. E aí, eu já quero perguntar para o senhor, por que os alimentos enlatados, eles são considerados hoje vilões para o nosso intestino? Na verdade, os alimentos enlatados, eles precisam de um tempo maior de conservação, né. Então, antigamente, quando nós não tínhamos substâncias químicas, nós utilizávamos o quê? O salgar das carnes, por exemplo. As carnes salgadas, você conseguia mantê-las mais palatáveis por muito tempo. Com a descoberta dessas substâncias conservantes, que nós temos uma série de substâncias conservantes, e corantes, principalmente, então, aquelas substâncias, aqueles embutidos, aqueles preparados enlatados, eles ficam sobre aquele químico, né. E esses químicos, já foi comprovado cientificamente, que são substâncias carcinogênicas. Quer dizer, não é uma vez que você come uma feijoada enlatada, ou um apresuntado, uma linguiça, que vai provocar o câncer. É o quê? Aquela história da constante exposição. Por isso que nós precisamos envelhecer para ter o câncer, né. Porque nós precisamos o quê? Precisamos ter a constante alimentação, a alimentação errada, né. Muito rica em gorduras e pobre em fibras, para que o câncer se desenvolva. Doutor Adilson, mas hoje é cada vez mais difícil a gente encontrar alimentos naturais, principalmente nos supermercados, né. Então, quais são as dicas que o senhor tem para a gente? Porque é difícil. Às vezes, a gente até tenta se alimentar de forma correta, mas não dá. É verdade. É o estilo ocidental que eu falei, né. Na verdade, o estilo ocidental, ele tem uma série de benefícios, mas também tem os outros benefícios. Então, nós precisamos estabelecer o que é realmente mais importante. É essa vida corrida, essa vida produtiva, essa vida do ganha cada vez mais, ou ter uma vida longa, saudável e poder ter uma vida saudável, como o seu programa diz e propõe, né. E ter uma felicidade mais completa. Então, é preciso você estabelecer o seu padrão de vida em relação a isso, né. Fazer um esforço, né. Fazendo esforço. Do mesmo jeito que você faz o esforço para fazer academia, para fazer sua caminhada, você precisa fazer o esforço. Então, você precisa ter, durante o seu dia, você levar uma fruta, né, para se alimentar durante o intervalo da manhã. Levar um cereal, uma barra de cereal para a alimentação à tarde. Tá certo? Então, isso é muito importante. Você tem que fazer esse sacrifício para você ter uma velhice saudável. E outra dica importante também, né, doutor Adilson? São nos bairros da nossa capital aqui, Teresina. Tem várias hortas comunitárias. Preço muito barato. Você está lá, você encontra todo tipo de verdura, de hortaliça, bem bacana. Vai lá no domingo, você abaixa essa geladeira. É uma grande dica, né. Eu sempre faço isso. E frutas e verduras e cereais da época, né. Nós estamos passando aí, recentemente fui no Mercado Mafoá, que eu sou um frequentador assíduo do Mercado Mafoá. Então, tem milho, muito milho, cajá, frutas, que realmente que são importantes. Então, você tem que aproveitar as frutas da época. Tem que aproveitar, né, doutor? E está chegando mais uma pergunta para o senhor. Vamos ver qual é. Olá, senhor, doutor. Posso fazer exercícios físicos ou devo ficar em repouso? A pergunta é da Jeane Lima, do bairro Saci. Um abraço aí para todo mundo do bairro Saci. Doutor, pelo que eu entendi, a Jeane deve estar passando pelo câncer. Ela deve estar em uma espécie de tratamento, né. Ela deve ter o câncer. Então, quem tem o câncer pode fazer exercício? Pode levar uma vida normal? Durante o tratamento, você tem uma série de restrições, né. Porque o tratamento do câncer não é só a cirurgia, que é a parte mais importante. Mas tem também os tratamentos chamados adjuvantes, que é a radioterapia, a quimioterapia, que quando você está nesse período, você tem que ter uma série de restrições. Mas a atividade física, se você está, se você é uma pessoa saudável, se você é uma pessoa que não tem nenhum tipo de doença, é muito importante que você faça. Porque é o tripé. Alimentação, vida saudável e atividade física. Para que você realmente consiga prevenir, não só o câncer de intestino, mas também o câncer de mama, o câncer de pulmão e todos os outros cânceres relacionados. Doutor, e vamos mostrar agora então aquela receita que a gente prometeu no início desse bloco. Vamos ver que suco é esse que a nutricionista preparou, que funciona como uma espécie de vassoura, uma faxina no nosso intestino. Vamos ver então. A receita que você vai ver agora é natural e uma grande aliada na proteção do nosso intestino. Segundo a nutricionista, o suco é capaz de fazer uma faxina no organismo e regular o funcionamento. Ele é rico em frutas laxativas, então ele vai servir tipo como fosse uma vassourinha, ele vai entrar no nosso intestino e sair limpando tudo. Então ajuda na questão da evacuação, então ajuda a prevenção da constipação. Anote os ingredientes. Para uma jarra de suco, você vai precisar de quatro ameixas pretas, uma fatia média de mamão, uma laranja descascada, uma colher de sobremesa de óleo de gergelim. Bata tudo no liquidificador e pronto. Ele é indicado de duas a três vezes na semana. Você vai aumentar o trânsito intestinal, facilitando assim a evacuação, pelo menos uma a duas vezes no dia. Olha só aí, que bacana. Está notado? Então, né doutor, vale a pena esse suco. Infelizmente, nosso tempo está esgotado. Eu queria que o senhor encerrasse mandando um recadinho para o nosso telespectador. Além de tomar esse suco, o que mais que a gente deve fazer daqui para frente, doutor? Vinícius, minha dica final é que você tem uma vida saudável. E uma vida saudável passa por uma, além de um estilo de vida alimentar, passa por atitudes saudáveis, atitudes positivas, atividade física regular e aproveitar os momentos com a sua família. Eu acho que tudo isso faz com que a pessoa tenha uma vida saudável e possa envelhecer sem o câncer coloretal. Está dado o recado, então. Muito obrigado, doutor Edilson Carvalho, pela participação aqui no Vida Saudável. A gente espera o senhor novamente aqui, tá bom? Bom, eu queria agradecer também a sua participação. Ficou com a gente mais uma vez nesse sábado. Quer participar do Vida Saudável? Manda aí sua dica ou sugestão. Fica à vontade. Nosso endereço eletrônico aí, vidasaudável, arroba cidadeverde.com.